Oi, fumaçada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Se não tiver bom, há de ficar, querida! Hoje você vai ficar mais feliz que cadela doida de rodoviária com fome que jogaram um bico na frente dela. Nós viemos testar aqui, fubá, esse produto que ele promete esticar a cara maior de uma maneira que vocês nem imaginam! Vai ser a mesma coisa que vocês pularam de ponta na fonte da juventude pra vencer funda. Aproveitaram, já pegaram as moedas, saíram de lá jovem e rica. Já foram tudo pra Europa. Vão sair a mesma coisa que foram o programa da Eliana, 10 anos mais jovem. E a Eliana gastou tudo o orçamento do programa só no C. Não sobrou dinheiro nem pra pôr dentro de uma outra pessoa que vinha depois. De Matuza a Leite, vocês vão virar a Maísa quando entrou no SBT. Vocês vão sair daqui um primórdio, eu vou dizer, mais puxada que a Égua da Ventania. Porque esse produto promete deixar qualquer pessoa jovem. Sabe aquela hora? Você marcou o encontro pro boy e daí de repente ele falou tô indo na sua casa e você fala, meu Deus do céu, e agora? Ele vai ver como que eu sou. Porque nós sabemos que as suas fotos do Facebook é tudo castigada no filtro. Tem mais filtro que foto. Tem foto que você olha assim, ó, você não vê nem a afeição da pessoa. É praticamente um borrado branco, dois buracos pro nariz, dois buracos pro sódio. E uma mancha de batom na boca, querida. Então pra você não passar mais por isso, esse produto diz que resolve, fubá. Em dois minutos só. Você tá a dois minutos da juventude. Você tá a dois minutos de ser confundida com a criança na rua, turma, pedir seu RG. Enquanto eu tiver pedindo um RG, tá bom, né, fubá. O duro é a hora que pedir o celular e a carteira, porque daí é assalto. Não grite que é pior. Gê, tenta começar a testar o nosso produto de beleza, então. Antes de nós sair daqui novinha, aperte o botão de se inscrever. Se inscreva nesse canal. Quem tá assistindo esse vídeo sem estar se inscrito, tá assistindo de clandestino. Vai nascer dois vingos aqui, ó. Se tiver dois vingos, já vai nascer três. Se inscreva, fubá do céu. Não seja coração peludo comigo. Eu peço tanto pros seis, se é hora que cai até a minha pressão, fica 29 por 8. Então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês tão querendo ficar novinha. Daí ele vai mandar mais vídeos e arribar a cara pros seis. Aperte o sininho também pro YouTube e avisar vocês que tem vídeo novo. E vamo que vamo, fubá. Que hoje eu quero sair daqui linda, loira e japonesa. Aqui, fubá, na caixinha, tá escrito assim. Em dois minutos, dois minutos, querida. Você demorou 20 anos pra envelhecer, em dois minutos o negócio arruma. O ideal, o leaf de instantâneo, revitaliza a pele. Quer dizer, vai puxar. Diminui sinais visíveis de envelhecimento. Ai, sinais visíveis que não é mais tem, né, fubá? Eu tenho sinal visível e invisível e sinal parpável. Rolou na minha cara? Você não sabe se é caro ou se é maracujá. Bolsa dos olhos, essas duas bolsinhas aqui, ó. Que fica assim, ó. Pendurada. Dá pra guardar a dignidade de um lado e a falta de vergonha na cara da outra. Tira também, tá escrito aqui, ó. Linha fina. Querida, eu quero saber de linha grossa. Linha fina, vai ver o que vai depois. O importante é essa do mais, né, essa do mais profunda aqui, ó. Essa aqui pra só valer, tá com a avocado, aquela enxada. Poros de forma rápida e eficaz. Isso que tá prometendo. Esse produto aqui, ó. Disque. O seu efeito dura de 5 a 8 horas. Quer dizer, depois que você fez o que tinha que fazer com o boy, você corra, querida. Corra, senão no estralar de dedo, de branco e de neve, ele pensa que ele tá dormindo com o Dunga. Na mesma hora que ele tá fazendo o carinho da sua cara, ele já termina no tapa. Bom, é isso que tá escrito. Essa que é a descrição. Vamos pegar um sachêzinho aqui pra dizer. Peraí, abri o produto. Ai, caiu um aqui. É gente que ele fica nova, né? Já caiu. Ó, vem um coisinha desse jeito. Ah, por Deus do céu. Isso aqui é falta de vergonha na cara, né? Um produto fazer um sachêzinho safado. Desmaneu um sachê de ketchup. Vem tão pouquinho assim. Eu achei que eu ia passar até no bico do peito, querido. Vai dar uma ribada se os dois olharem pra cima. Tô com os bicos do peito tristes. Tá tudo olhando pra baixo, assim, ó. E um pra cada lado, assim, ainda. Tô com o bico do peito triste mesmo. Mas vamos na cara. Primeiro que o peito não esconde com o sutiã, né? Pode usar. Massageie o sachê para que a composição fique completamente homogênea. Massagear. Gente, será? Eu não tô acreditando ainda. Massagear bem massageado. Ai, gente, eu tô tão esperançoso que eu vou sair daqui com outra cara. Arribado. Bom, tá massageado. Mas que isso só se eu der uma voadora no sachê, né? Limpe o rosto e seque totalmente. Ai, tem que limpar. Vou limpar, querido. O rosto já forte, fubá. Espere aí. Pronto. Tô com o rosto mais limpo que carteira de pó pro no dia 29 de cada mês. Coloque uma pequena quantidade na ponta do seu dedo anelar. Por que será que isso quer escolher o dedo ainda? Do tamanho do grão do gergelim. Ah, mas... Tamanho que é o grão do tar do gergelim agora? Tem que abrir o produto aqui, né? Não vem nem com a fisga aqui da gente puxar. Deixa eu abrir com a tesoura. Pressione ele contra o dedo polegar. É assim, ó. Qual o dedo que põe anel? Esse que põe anel, né? Por que será que isso quer escolher o dedo? Tô curiosíssimo. Colocar um pouquinho do produto aqui, ó. Gente, o gergelim é desse tamanho? Nossa, parece que eu espremi o cravinho do nariz, né? Olha só. Pressione com outro dedo polegar para que o creme se dissolve e fique mais líquido e homogenizado. Aplique o creme com leves batidinhas espalhando na região e não esfregue. Nossa, mas sumiu tudo no meu dedo aqui? Ah, eu acho que deve ser com o gergelim desses outros lugares maior. Peraí. Sumiu aqui? Pegar um pedaço maior, ó. Agora parece que eu arranquei o tatu do nariz. Aí, creio. Tomar que vocês não estejam usando agora, gente. Ó, assim. Leves batidinhas para homogenizar. Agora vamos aplicar, então. Olha que tamanho de bolsa do meu zóio, meu Deus do céu. Tá parecendo aquelas bolsas de manhã rica, enorme, com cachorro dentro. Ó, passar aqui, ó, dando leves batidinhas. Vamos ver se eu vou sair daqui mais a querida. Ah, agora eu posso ficar conversando com vocês, gente? Aproveitar pra passar aqui também no bigode chinês. Não tá falando, mas eu vou passar. E agora tem que permanecer sem, como fala? Sem conversar, sem expressão, durante dois minutos, fubá. Eu vou fazer só nesse lado aqui, pra não ir comparar um lado com o outro, tá bom? Então deixa eu ficar quietinho aqui, porque já viu, né? Gente, por Deus do céu. Nunca senti isso na minha vida. Deixa eu até trazer mais pra cá. A impressão que eu tenho, que eu tô sentindo agora, é que parece que quando você toma anestesia do dentista, que amortece a cara inteira. Tá parada, gente do céu. Tá intacta. Eu não tô mexendo agora, fazendo expressão, que é pra poder fazer a primeira expressão aqui junto com vocês. Fiquei três minutos. Que se dois minutos vira Maisa, em três minutos vira Simoni do Balão Mágico, né, querido? Vamos ver, fubá. Vou fazer expressão aqui pra não ir ver. Ai, meu Deus. Pera aí. Vai, parece que tá... Eu tô com a cara dura. Gente, tem a pessoa que tem cola aqui, ó. Que errou lá, parece pele de carcanhar. Vai, o que vocês acham, fubá? Diminui a ruga. Vai, parece que deu uma diminuída. Pera aí. Vou dar uma risada naturalmente. Gente. O que que ele faz? Que eu tô sentindo aqui. Tá duro. Não funciona essa parte aqui, ó. Ó, aqui. Vocês conseguem ver o pé de galinha. Vamos ver aqui. Não faz... Fubá do céu. Olha lá. Pera aí. Ó, aqui, ó. O pé de galinha. Tá vendo esses olhos? Olha isso aqui. Não faz igual. Aqui tá profundo. Ó, aqui. Ó, tô forçando pra fazer. Gente, ele dá um... Eu achei que ia fazer mais, lógico, né? Ah, vamos ter que testar uma pessoa que é modelo, manequim, repórter e faladeira que é da vida dos outros. Que é a mãe. Na mãe, gente, eu vou passar na cara inteira pra nós ver. Passar certinho, ó. Do jeito que foi falado lá. Só passar um pouco no dedo e colocar aqui. Vou ver se sai tudo da ruga da mãe. Quietinha. Deixa... A pantera tá aqui embaixo. Deixa eu passar na mãe. Chiu. Deixa eu passar. Vou passar um pouquinho no C. Quer aparecer? Quer aparecer lá, ó. Deixa eu passar na mãe. Fica aqui. Quer ficar quietinha? Eu segura isso. Quietinha. Ela pula no colo. Ela não adianta nada. Deixa eu passar. A minha assistente, ela não tá muito boa hoje. Ela tá passando problema na casa. Deixa eu passar ali na mãe. Não morda. Não morda, seu patrão. Não vá ali na nossa cliente. Agora pegar aqui um leque finíssimo. Não me dê risada, mãe. Vamos ver se vai sair a ruga da mãe. Eu tô aqui fazendo o processo. Tô abandando. A minha assistente tá ajudando aqui. Tá preparando mais produto pra mim. Não morda o leque. Olha, ela dá umas mordidinhas, hein, gente? Parece que tá arrancando o pulgo da gente. Ai. Não é? Parece que dá uma branqueada na cara. Dizendo, olha, para quieta. Deixa eu gravar com a mãe. Não tem condição que a pantera, gente. Ela não deixa. Ela quer ficar no colo. Vamos ver se vai sair a ruga da mãe. Espera aí, gente. Tá quase. Ai, meu Deus do céu. Não, mãe, tu não pôde a risada, mãe? Abre os olhos agora. O que o senhor tá sentindo? Puxando o porco. Tá puxando? Mas saiu a ruga, vamos ver. Eu não tenho ruga. Como o senhor não tem ruga? Eu acho que eu não tenho. Faz feição pra todo mundo ver. Faz feição assim pra todo mundo ver. Saiu ruga, o senhor achou? Tá puxando assim, ó. E a ruga? Oi, Ana, o senhor acha que saiu a ruga? Parece que deu uma melhorada, mãe. É, tá puxando. Lá? Bom, eu tô sentindo, ainda tá puxando, ainda, ó, o corpo. Tá puxando lá na nuca. Dando nó. É verdade, meu? Parece que... Não, a gente sente na pele que tá puxando, tá puxando. Lá? O que vocês acham, gente? Que deu certo pra mim, não funcionou, mãe. Ó, ainda até agora tô sentindo com o couro, tá? Coisando. Mas eu nem tenho ruga, mas eu tô sentindo. Gente, a mãe acha que puxa. Eu acho que não puxa. Eu acho que pra mim não funcionou. Mas pra mãe dá uma impressão em alguma coisa, não dá, gente do céu? Não, pra mim ainda tá puxando, ainda. Aqui, aqui. A assistente, ele não deixa, fica quieta. Olha lá, ó. Quem tá puxando aqui, ó. Puxando pra brincar. Olha o resultado. Parece uma areia, mãe. É. Olha aí, mãe. A ruga mesmo não tira, mãe. A gente sente puxar, mas a ruga mesmo não tira. Mas onde que eu tenho ruga, filho? Não tenho ruga. Não tô rugado. Tá bom, então. Vai lá. Parece que passou maisena na beira dos olhos, mãe. Vou falar, deixa eu lavar o rosto. Ao mesmo tempo que eu acho que deu a ribada, fubá. Eu não sei se deu a ribada. Então, eu quero que vocês avaliem. Eu tô sentindo a minha cara dura. Mas pelo preço. Não sei se funciona tanto, assim. Tá duro, duro aqui. Parece que não tem nem sentido. Bom, vou fazer o seguinte, fubá. Vou desligar as coisas aqui. Fazer algumas coisas que eu preciso. Deixar um tempo no rosto. Daqui a pouco eu venho contar pra vocês como que eu tô me sentindo. Que eu tô com a cara repuxada mesmo. Não tô nem sentindo esse lado. Vamos ver. Daqui a pouco eu conto pra vocês. Gente, depois de uns 40 minutos, parece que a feição voltou igual. Olha, eu vou ser sincero pra vocês. Eu vim contar, eu ia esperar mais tempo. Mas acho que nem vai precisar. A cara parece que eu passei maizena e deixei secar. Tá tudo farinhenta. Não sei se dá pra vocês verem aqui na câmera. Se eu fizer assim, ó. Parece que tem farinha na minha cara. Sai até uma poeirinha aqui, ó. Eu nem lavei o dedo. Porque eu acho que talvez no dedo dá pra vocês verem melhor. Vocês conseguem ver aqui, ó. Olha lá, ó. Tá desse jeito minha cara. Parece que tem uma farinha ressecada na minha cara. Tá até meio esbranquiçado aqui, não parece? Ai, gente. Eu acho que a internet mentiu pra nós. De novo. Tem hora que parece que funcionou. Tem hora que parece que não funcionou. Será que eu não subi usar direito? Às vezes... Bom, não sei. Eu fiz exatamente do jeito que tá escrito aqui, fubá. Eu não gostei. Não, parece... Olha, se alguém for fazer um carinho na minha cara, parece que tá alisando um carcanhar. Tá duro, duro, fubá. Aí, ó. Tá vendo? Esbranquiçado, farinhento. O que que adianta? Eu pensei que eu saí daqui mais nova. Eu fui a mais nova enganada da internet, né? Ai, gente. Pra mim, não funcionou. Pode ser que na cara de alguém, quem... Não sei. Quem lançou o produto, funciona. Mas pra mim, não valeu uma paçoca na chuva. Toca, cara. Parece que tem farinha seca. Um oferecimento Dona Benta. E a feição tá aqui, do mesmo jeito, querido. Olha lá, ó. Voltou. A não ser que o fabricante fale assim, não. Esse negócio é pra passar na cara, não é pra ninguém relar. Mas a gente fica mais nova pra ganhar um carinho a mais na rua, né? Ganhar um carinho a mais na casa, quem tem marido, né? De repente, quem gosta de amante, é na rua também. É, for pra passar na cara e ninguém poder relar, o que que adianta? Não é um quadro no Museu do Louvre? Então, ó. Eu não gostei, fubadão. Não foi hoje que nós entramos pra Rai So Site. Bom, esse é o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham se divertido. Se vocês quiserem aventurar, comprar o produto, eu vou deixar o nome certinho aqui na descrição. Cês vão e procuram no Google, cês acham. Que agora nós estamos sem empresa, não tem ninguém na China que tá mandando as coisas, tamo órfão. Olha pra empresa vir dar produto pra nós, daí eu coloco aqui as inscrições certinhas. Caso contrário, vai fazer o quê, né, fubá? Tamo aí entregando o currículo. Aqui embaixo tá cheio de vídeo pra você olhar. Dê uma olhada, fubá, como que não quer nada. Traga mais gente pro canal, fubá. É muito importante que você traga. Agora que já abriu as fronteiras, tá acabando a pandemia, diz que tá acordando de novo, né? Mas antes que volte de vez, se eu sei que vocês estão indo no baile da terceira idade, leve o celular lá, ó, faça pular pra cima. Aqui do lado tem dois vídeos assistindo, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. Sorria sempre, fubá do céu. Por mais que esteja caindo tudo a pelanca na nossa cara, vai fazer o quê? Vamos levando com a barriga. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.